Especial. E hoje eu tô tão dividido. Salve, salve, internautas da Itop News. Veja quem partiu. Minha gente amiga, esse ano começou complicado, viu minha gente? Agora acabei de saber do falecimento de Renatinho do Boca Louca, gente. Sofreu um infarto durante um show no Rio de Janeiro. Acabou de chegar essa notícia aqui. Renatinho, 48 aninhos, vocalista da banda Boca Louca, faleceu na tarde desta quinta-feira, dia 5. Um dia após sofrer um infarto no Bado Zeca, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. A GR Shows, que gerenciava a carreira do artista, publicou um comunicado sobre a morte nas redes sociais. Abre aspas. É com muito pesar que comunicamos o falecimento do cantor Renatinho, vocalista do grupo Boca Louca, na tarde de hoje, em decorrência de um choque cardiogênico devido ao infarto agudo do miocárdio. Fecha aspas. Diz aí a nota. Abre aspas. O cantor passou mal em cima do palco na quarta-feira, dia 4 e precisou ser socorrido pelos frequentadores da casa ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, onde recebeu o primeiro atendimento. Na tarde desta quinta, Renatinho foi transferido ao Instituto Nacional de Cardiologia devido à gravidade do estado de saúde. Minha gente amiga, ele passou por um procedimento de identificação de obstrução das artérias coronárias. Pois é. Em maio, a banda Boca Louca fez uma turnê pela Europa e Renatinho passou mal. Ele teve um pico de pressão e um princípio de infarto. Na época, o vocalista passou por dois procedimentos. Um para desobstruir a horta que estava comprometida em 90% e outro para colocar um material, um estante, uma espécie de tubo que serve para restaurar o fluxo sanguíneo normal na artéria coronária. Há cinco meses, o cantor contou em uma entrevista ao Brito Podcast, que já tinha sofrido um princípio de infarto em 2014. Pois é, minha gente amiga, que Deus conforte o coração da família, que é quem mais sofre nesse momento de dor, dos amigos, dos fãs. A morte faz parte da vida, mas dói demais a despedida. Vai com Deus, vai que o céu é teu. Porque no fundo, no fundo, no fundo, da arrogância delas, elas acreditam que elas estão certas. E por mais que você tente mudá-las, você vai gastar energia e nada vai acontecer. Quando você se levanta contra o argumento dela, ela acha que você está reforçando o argumento dela. Você precisa se cercar de pessoas que realmente te amam, que não te julgam. E o fato somente de você ser, ser quem é, é suficiente para ela te amarem. Pessoas que exaltam o seu melhor. Pessoas que tentam buscar o seu pior, ou até inventaram o pior para você. Aproveite que o ciclo se encerrou de um ano e começou outro. Mude. Dá tempo. Dá tempo.